A repetição daquela saga do jogo com o Central, né? Vamos esperar, né? O Zé vai começar os trabalhos agora para definir para o jogo. Eu estou à disposição novamente e sempre procurando fazer o melhor possível, encaixando e, à medida do possível, realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente está trabalhando. O que é que se deve a esse bom empate com Santa Cruz para que desse grupo do jogo? O grupo é muito bom, né? Tem muita qualidade. A gente sempre está frisando isso. Sabemos de onde a gente quer chegar. Sabemos o caminho que nós temos que trilhar. Então, eu acho que isso fica fácil. Quando você tem jogadores que entendem o que é pedido, então fica bem mais fácil. Então, cada um respeitando, cada um procurando abraçar a oportunidade. E assim que se faz um grupo forte que quer ser campeão. O importante é a vantagem para o final, né? Independente do qual quer que seja o adversário. Pode escolher, né? A gente não tem o direito de escolher o adversário. Nós temos que fazer o nosso trabalho. A gente sempre vai trabalhar pela vitória, independente que esteja do outro lado. Então, eu fico muito tranquilo em questão disso, porque a confiança que nós temos em nós mesmos vai nos fazer forte em qualquer que seja a partida. Então, vamos entrar para ganhar esse jogo, vamos entrar para ganhar o Clássico e entrar no quadrangular também para ganhar todos os jogos. A gente tem uma galera chamada para apoiar o time no Clássico e esse jogo de Páscoa. Para você, o que é a Páscoa? Páscoa, para mim, até meu filho brinca comigo. Papai não é só ovo de Páscoa, não é só chocolate. É um tempo de realmente reflexão. Jesus deu realmente a vida por nós. É uma época religiosa, né? A gente entende assim. Mas eu vou mais pelo lado realmente da religião, no caso de evangelizar, de saber o propósito que Deus queria para a gente nessa época. Wagner, existe a possibilidade dos atradores de jogar com três zagueiros. Contra o Americano, você acha que essa seria uma postura interessante até para ganhar um pouco mais de consistência e permitir liberdade para os homens da frente? Primeiro que é só uma ideia. Nós não começamos os trabalhos, vamos começar os trabalhos agora para definir. O três zagueiros não quer dizer que é defensivo. Você pode ter uma saída boa pelas beiradas. E acredito eu que o América deve realmente fechar o meio, tentar bloquear o tempo todo. Pode ser que pelas beiradas você consiga ganhar o jogo. Não vejo assim não. Vejo que dentro do jogo você vai se enquadrando. É lógico que se tiver um atacante só não tem por que ter três zagueiros. Aí a gente tem que encaixar lá dentro. Mas o grupo tem qualidade, tem jogadores que sabem jogar em várias posições. É só se adaptar lá dentro. Qual o segredo desse momento tão bom? Eu acredito muito numa força do trabalho do grupo, do respeitar, de cada um saber qual o momento certo, a hora que vai precisar e estar disposto ali a realmente ajudar. E saber onde quer chegar. Eu acho que esse grupo do Santa Cruz sabe onde quer chegar, sabe o caminho a trilhar. Então nós estamos muito confiantes no nosso potencial, com uma confiança muito elevada do que nós podemos ser campeões. Então, cada jogo, cada detalhe, cada partida vai ter seu time, vai ter as suas peças e é cada um se enquadrar e fazer o melhor. Wagner, você demorou mais ou menos um mês, acredito, para poder fazer a sua estreia aqui no Santa. Tem alguns jogadores que ainda não conseguiam estrear e que chegaram bem antes de você. No caso do Eder Túlio, por exemplo, do Maisela. Qual a tua experiência, com o teu poder de liderança, se você já chegou a conversar com esses jogadores e segurar um pouco da ansiedade deles de poder ajudar? Eu tive a oportunidade em 20 dias que eu estreei, depois que eu cheguei e tenho conversado com todos. Realmente, mas o que me deixa tranquilo realmente é essa questão do grupo. Não só eu, mas o grupo todo conversa. Ah, não vai ter oportunidade. A minha oportunidade foi um pouco mais cedo. Graças a Deus, mas foi por oportunidade mesmo. Um acaso que aconteceu, o Zé optou. Mas cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter a sua oportunidade e tem que responder presente. Eu acho que o grupo está dando essa resposta e quem não entrar e não responder realmente para que veio vai realmente ficar afastado. Mas a oportunidade vai aparecer e cabe a cada um abraçar da melhor forma possível. Agora, Wagner, por que tanta cautela com esse América, o lanterno do campeonato? Não dá assim, diante do cenário, ingresso a preço promocional? Não dá para cravar um pouco, pelo menos em que vai vencer e bem o adversário? De forma alguma. O futebol é uma questão de muito respeito. A gente tem que ter humildade, tem que saber se postar diante de uma equipe que está num momento difícil, né? A gente sabe da realidade deles. Mas, no jogo, a gente já aprendeu uma vez, né? Já tomou uma paulada na cabeça, então a gente não quer isso de novo. A gente respeita muito e vai entrar realmente muito forte para ganhar o jogo. Então, muito respeito, muito cautela, até com qualquer adversário que seja. Obrigado. Obrigado.